Vamos fazer um vídeo, para você pode não ter valor nenhum, mas para o nosso sertão isso aqui é a cara do Nordeste do passado. Essa casinha abandonada, aqui no meio do mato, é uma casinha de pau a pique, de taip, aqui no sertão de Daniel, broaíras. Olha tudo seco, esse aqui é o nosso bioma, é a nossa vegetação. Quem é nordestino conhece muito bem isso aqui, aqui no passado era a nossa realidade e a maioria das casas na zona rural eram assim, de taip, porque não se tinha condições, os recursos eram muito parcos, muito poucos e o jeito era morar numa taperinha. Não sei nem se dá para a gente se aproximar mais, porque geralmente quando a gente se aproxima dessas casas assim, do passado tem muitos cabatões, muitas abelhas. Vamos mostrar um pouquinho por dentro, olha essa realidade aqui. É isso, sertão de broaíras, localidade de Daniel. Essa casinha abandonada. Quantas e quantas gerações não passaram por essa casinha. Me parece pelo jeito aqui, pelas feições. É uma casa muito antiga, abrigou muitas famílias no passado. Olha aqui, aqui é os fundos da casa. Os pezinhos de pau branco, tudo seco, tudo seco, tudo seco aqui no sertão, precisando já de água, da chuva. Nós estamos em pleno mês de setembro. Está longe do inverno que é só. É em janeiro, fevereiro ou então março. Chega mesmo para valer no mês de março de 2024. É isso, só mostrar para os senhores essa casinha abandonada. Ela está isolada aqui no sertão do Daniel, em broaíras. E a gente mostra que tem essa missão de mostrar as coisas boas do nosso sertão. Só usar um causticante de rachar carrapato. Você que está vendo o nosso vídeo, conheça o nosso canal no YouTube. Se inscreva, tem um sininho lá de notificações. Para você ficar sabendo todas as vezes que a gente postar um vídeo. Olha aí, olha aí. Se deteriorando a cada dia. Está até irrecuperável, né? Ninguém quer mais morar assim, no meio dos matos, isoladamente. Hoje em dia, até a zona rural, as pessoas estão querendo morar agregado. Umas às outras. Olha aí o sertão. Ali passa uma estradinha, olha. Essa estradinha aqui que vai para a Arroeira dos Alves. Lá para a Boa Esperança. Lá para as Almas. Aqui ainda é Groaíras. Mas já já a gente vai entrar no território de Cariré. Quando a gente estiver voltando para Sobral. Mostrando para os senhores. Essa casinha do passado. Essa maravilha de casinha. Que abrigou muitas famílias no passado. Olha aí. Aqui tem um trânsito, o povo passando. Aqui. Zona rural de Groaíras. E uma benção a gente mostrar tudo isso para os senhores. Um abraço então a todos. Muito bom dia. Muitas bênçãos. Levar como lembrança essas imagens. Imagens, por sinal, muito maravilhosas. Olha o carnalbal. Olha o carnalbal. Olha a vegetação seca. Olha a casinha novamente. Olha essa árvore aqui. Esse pé de jurema. E esse leite aqui que está empestando. O sertão. Essa planta trepadeira. Que está infestado em nosso sertão. Não tem serventia de nada, nada, nada. E fica verde. Com as folhas verdes. Durante o verão. Estação mais seca aqui para nós. Aliás, nós só temos duas estações. Inverno e verão. No verão, ninguém tem chuva nem neblina. Só muito sol. Causticante esse sol que, por sinal, é muito saudável. Tá bom, então? Abraço. Então, sinta-se abraçado. Você que está vendo esse vídeo, sinta-se abraçado. Você é nosso amigo, nosso valorizador. Prestigie. Me dê em corda. Me incentive para a gente continuar. Porque esse é um trabalho exaustivo. A gente se desloca para o sertão em pleno sol quente. E, às vezes, não tendo uma certa valorização, a gente vai se desanimando. Não me deixem desanimar. Eu preciso continuar com isso. porque o vivo é vida para mim, tá bom? Um abraço, então, a todos e muito bom dia.